Roma recebeu o forte Chievo Verona e também massacrou. Após o escanteio, Emerson ajeitou e Montella fez o primeiro da partida. Escanteio da esquerda agora e outra cabeçada precisa de Montella, 2 a 0. Segundo tempo e de pênalti, Montella marcou o décimo terceiro dele no campeonato, 3 a 0. O gol mais bonito da partida foi brasileiro. Emerson foi levando desde a intermediária, foi sozinho e marcou o quarto da Roma. Falta cobrada por Batistuta, Lupatelli rebateu e Cassano definiu. Roma 5, Chievo 0.